Andre, bom dia. Essa conta da corrupção tá altíssima, né? Cada vez mais alta. A todo momento surgem centenas e centenas de milhões de reais sendo desviados. E quem paga tudo isso é todo mundo. E sabe por que, Ana, Chico, bom dia? Porque no setor público o dinheiro só tem um dono. É o distinto público pagante. O presidente Sánei voou pra Nova Iorque e o doutor Ulisses teve que assumir a presidência da República. Imaginem a constituinte sendo uma escola sem mestre escola. É o que vocês vão ver. Boa noite. Boa noite. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, pede demissão do cargo. E vinha sendo pressionado a mudar a política de preços que passou a seguir o mercado internacional. O último debate desta campanha eleitoral. Para as últimas palavras dos dois candidatos. Por sorteio, vai falar em primeiro lugar o candidato Fernando Collor de Melo. E por último, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Cada candidato vai ter três minutos para falar. A palavra é sua. Eu tentei visitá-lo como amigo, mas fui barrado como jornalista. Então escrevi uma carta para o presidente e ele me respondeu com esse cartão. Meu caro Alexandre, estou muito alegre com a sua carta. Venha me visitar como amigo e não tenha receio de se portar como jornalista. Isso me encorajou a pedir uma entrevista ao presidente. Eu falei com ele e ele me disse que estava disposto a conceder a entrevista. E que não me venham conversar mais sobre o político. Que aí eu abro o meu arquivo. O senhor tem cartas e papéis guardados? Muito. Muito obrigado ao senhor. Obrigado. Obrigado a você também. Obrigado a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.